Os patins, na outra uma campeã. Aos 9 anos de idade, Bruna Vurs impressiona não só pela categoria, mas também pelos títulos conquistados. Quando eu estava fazendo natação, lá em Santos, aí quando chovia, minha mãe não queria que eu fosse sempre fazer um esporte. Aí comecei a fazer patinação, comecei a gostar, eu não fiz mais natação. Com apresentações perfeitas, ela já levou torneios como o Brasileiro e o Inter Seleções. E também levou a irmã mais velha para o esporte. A gente morava em Santos, ela começou a patinar porque minha mãe sempre quis que a gente fizesse um esporte. Então eu vi ela sempre patinando e nunca quis muito. Teve um dia que eu botei o patins no pé e quis continuar. Mas ela começou primeiro e que me puxou. O mundo gira e é o limite para quem quer vencer. Bruna já se prepara para entrar nas competições internacionais, na categoria infantil, até 12 anos. As primeiras paradas estrangeiras estão programadas para o Sul-Americano de Clubes, na Argentina, representando o Fluminense e o de Seleções, no Paraguai. E em 2011 tem campeonato mundial. Tarefas árduas para quem não tem patrocínio. A gente está buscando apoio. Não é fácil, como você colocou, mas não podemos desistir. E enquanto a gente puder estar ajudando e bancando de uma forma ou de outra, nós vamos estar fazendo. Ainda temos moto para vender aí, ainda tem bastante coisa para hipotecar. A dificuldade nas finanças é compensada no coração. Ele grita, grita toda hora por mim. Ele lê toda hora meu vídeo, todo dia. É até legal, é engraçado, todo dia. São, às vezes, meses de treinamento para em dois minutos e meio você decidir. Então, realmente, para quem está assistindo, é muito tenso. A gente fica muito nervoso. A patinação artística é disputada em Pan-Americanos, mas não é esporte olímpico. Nem sequer poderá entrar nos Jogos do Rio. Mas ver a modalidade no programa de uma Olimpíada é um sonho que daria ainda mais orgulho ao pai e motivação para a filha. Seria um prazer muito grande imaginar o pai sempre imagina, né? Que é sempre o melhor para a filha. Então, na verdade, eu sonho com isso. Se estiver lá, eu vou. Ela é uma criança, assim, muito alegre, extrovertida, então ela te cativa logo. Mas, assim, o que chama muita atenção é a facilidade com que ela tem para fazer, para executar os movimentos da patinação. A facilidade que ela tem em aprender um elemento novo. Dizem que se percebe o nascimento de um campeão desde cedo. E a evolução até se tornar um atleta de ponta e ganhar medalhas é longa e trabalhosa. Mas o que há para falar de conquistas quando uma doce menina de nove anos já é sozinha o quadro de medalhas? Que gracinha, né? E agora...